Eu te desafio, pronuncie essa palavra aqui ó, agora essa, essa, e essa, e essa aqui. Se você ficou confuso, muita calma meu querido Laner, eu vou te ajudar agora. What's up Laners? Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem total com mais um vídeo te ensinando agora a diferença na pronúncia dessas palavras que você está vendo aqui, que você viu no começo do vídeo. Muita gente se confunde e eu estou aqui. Palma, palma, não criemos crânico, como de o chapulho colado, não criemos crânico, sei lá. Não se confunda porque agora você vai entender como é que você não vai se confundir na pronúncia de queira as palavras que você confunde. Mas antes, é claro, deixa o seu like para ficar feliz, inscreva-se neste canal, põe a orelha no belzinho quando você ativá-lo e também me siga nas redes sociais para todo mundo ficar feliz com o Tate e aprender mais. Então vamos começar com essa primeira palavra aqui que vocês estão vendo, que é, que é chip. Chip. Muito bem, chip. Chip significa um chip de tecnologia. Sei lá, você colocou um chip no seu cachorro, por exemplo. Ou então você está montando uma máquina, tem uma placa ali, você precisa colocar um chip nele, então você vai colocar um chip. Certo? Também a mesma palavra... Ah, louca, calma aí, calma aí, calma aí. Porque o chip de celular, você não vai falar chip. Tem esse detalhe. Chip de celular é sim card. Sim card. Pode perceber que quando você coloca aí no seu celular um novo chip ou enfim, reinicia, vai aparecer sim card updated, insert sim card. Na verdade, ele está dizendo para você colocar o chip, tá? Mas chip é o chip de tecnologia. E também a mesma palavra significa o chips de batata, né? Huffles, delays, patrocina nós. São chips, tá bom? Então, chip. Chip. Repeat. Very good. Agora temos essa outra palavra aqui, ó. Se liga só no mistério. Essa palavra se escreve com E-A, beleza? Então você vai ler com o som de I. Então, cheap. 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 Cheap significa barato. Que é o contrário de caro. So, this book is very cheap. Esse livro é muito barato. Então, cheap. Agora, olha só essa palavra aqui, ó. Lembra do Titanic? Porque o Titanic era um ship. Cheap. Cheap. Certo? E essa palavra aqui embaixo, com dois E's. Sheep. Sheep. Que significa ovelha. Cheap. Navio. Cheap. Ovelha. Certo? Let's move on. E aí eu me lembrei que quando eu vou ao restaurante nos Estados Unidos, eu preciso dar uma gorjeta para o garçom. Eu dou para ele o quê? Uma tip. Tip. Repeat. Tip. Gorjeta. Então vamos praticar todos juntos, ok? Me dê um tostão da sua voz repetindo out loud. Repeat out loud. Não é o cut direito. Repeat out loud. Todas essas palavras aqui. Let's go. The first one is... Chip. 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 Cheap. Cheap. Ship. Ship. Sheep. Sheep. Tip. Tip. Mais uma vez. Chip. Chip. Cheap. Cheap. Ship. Ship. Sheep. 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 Tip. Está aparecendo uma palavra aqui na tela. Três segundos. Qual que é a pronúncia dela? Chip. One more. Ship. Que é um navio. E essa aqui? Tip. E essa? Sheep. Pegou? Anotou aí? Uma dica é para você assistir novamente nessa parte e repetir várias e várias vezes até você ir pegando. E é lógico que você utiliza essas palavras dentro do seu, das suas frases, do seu vocabulário, que com certeza você vai, né, pegando. Learners, o que vocês aprenderam hoje? Sabiam a diferença dessas palavras? O que você mais se surpreendeu? Abra o seu coração, se abra para mim e coloca aqui nos comentários, que eu quero saber. Me sigam em todas as redes sociais, me sigam lá no Instagram, pelo amor de Deus, me sigam lá, porque tem conteúdo extra, conteúdo diferente para vocês continuarem aprendendo inglês e, é lógico, interagindo comigo. Põe a orelha nesse belzinho, por favor, põe para você receber a notificação, que o YouTube já não manda, né, mas taca a orelha aí e deixa o like para ficar feliz. So, that's it for today, learners. Thank you, thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, no one might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along, you see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too, I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life in school that never taught ya, dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own. So, that's it.